Atenção E estamos esperando dias melhores Dias de paz, dias amados Dias que não deixaremos atras E estamos esperando dias que chegam de melhores Melhores favor, melhores ator Melhores reivindos Melhores reivindos Nósấu Dias que não deixaremos atras Nós gostamos Dias que não deixaremos atras Eu gosta Pra ser Rio Vemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias na paz Dias melhores Dias nele dolores Dias na paz Dias na paz Dias janho Dias clicceram do gente Dias na paz Dias nele dolores Adjo E oi 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 oi... E já foi t-se amado... O que é aqui seria oi 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 já era seu e oi 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 em 직접o... Se você é o próximo dia, meu amor Se vai se pular e se me dá sempre Se vai se pular e se me dá sempre Se vai se pular e se me dá sempre A CIDADE NO BRASIL